Amantes dos motores a diesel, estamos aqui com essa F1000 4x4 e nós estamos fazendo uma revisão total na tração, no eixo dianteiro e no eixo de tração dela troca de buchas, revisão das pinças de freio e do semi-eixo e é até relativamente simples, apesar de um pouco pesado o serviço, mas ele não é muito complicado mas pela falta de material na internet, eu decidi fazer esse vídeo para uma atençãozinha que precisa ter na montagem do eixo entre todas as outras atenções, claro, mas tem uma coisinha que pode ficar, às vezes, passar despercebido pelas pessoas Filma aqui, não sei se vai dar pra ver, mas vamos tentar No caso da F1000, diferente de muito veículo 4x4 que usa sistema de semi-eixo com homocinética e com pulipa ela usa um sistema de cruzeta e a cruzeta, ela vai ter um deslizante, um estriado, encanelado, estriado, deslizante aí depende do termo que a pessoa estiver acostumada a chamar, aquela peça ali que ela vai servir, pra quê? porque o movimento dos eixos, eles como são independentes, o esquerdo e o direito você vai precisar disso aqui, a cruzeta vai fazer um movimento, vamos dizer, radial e essa aqui vai fazer a compensação da diferença axial bom, então o que acontece? temos que tomar atenção, isso aqui é como se fosse um cardan, normal, tá? e todo o cardan, o pessoal que já montou o cardan aí sabe que tem que alinhar os flanges, né? a ponta do flange então aqui, eu botei essa fita pra indicar a ponta do flange aqui, tá? agora vamos ver lá no eixo como é que, como é que tá aqui, o semi-eixo, olha aqui, essa ponta aqui, da cruzeta estéreo aqui faz os seguros da homocinética, no caso o que eu fiz, alinhei ela aqui, e coloquei essa fita aqui pra ajudar na hora da colocação lá, porque é difícil, é pesada a peça, então na hora pra poder sinalizar um pouco se não me engano, são 29 estrias aqui, eu não contei, tá? mas se não me engano, quando eu estive procurando esse semi-eixo, parece que eu ouvi falar alguma coisa em 29 estrias, se você pensar que em 29 estrias, são 29 posições se você pensar que só vai poder funcionar alinhado assim, ou no oposto, ou no 1 quarto da volta são 4 posições só, correta, e no caso 25 errada, então temos que dar uma laça antiga atenção a isso, o que que pode ocasionar isso? vai dar vibração talvez você nem perceba muito, porque você vai usar o 4x4, às vezes em baixa apotação, uma velocidade baixa talvez você nem perceba, mas vai estar vibrando, e se vai estar vibrando, vai estar desgastando prematuramente o arrolamento da ponta do eixo, o arrolamento do diferencial, então você vai ter um desgaste prematuro aí, aos pés então, vai essa dica aí pro pessoal que for mexer no F1000 4x4, às vezes você que não tem muita experiência no carro segue aí, atenção nesse lado, tá bom? obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa um joinha embaixo aí, valeu!